No livro Seguindo Juntos, da psicografia de Francisco Cânido Xavier, por Espíritos Diversos. Adiantamentos Muitos companheiros se habituam a chorar pelos talentos que ainda não possuem, esquecendo as facilidades que já lhes bafejam a vida. Relaciona as possibilidades de que dispões e entenderás a extensão dos adiantamentos que te foram concedidos pela providência divina, o quanto adiantamento é concessão antecipada, pisando a determinados fins. Pelas vantagens que te assinalam em relação aos outros, perceberás facilmente que obrigações te pedem a infinita bondade do Senhor, na oficina multifáce do mundo. Ainda assim, é razoável ponderar que o Senhor apenas te confia essa ou aquela atividade, considerando-te os interesses e benefícios. Construções que realizas, causas nobres que defendes, heroísmos dentro de casa, enfermidades que suportas, sem rebeldia, deveres escravizantes que carregas com paciência, ou sacrifícios que atravessas, estão habitualmente ligados ao resgate de culposas reencarnações do passado. Liberações que aguardavas, há muito, a fim de escalar o futuro ao clarão da consciência tranquila. Mas, enquanto lutas e sofres, os doentes que alivias, os velhinhos que amparas, as mães que socorres, e as crianças que agasalhas, se hoje dependem de teu coração para readquirirem a luz da esperança, serão amanhã inspiração e consolo, fortaleza e apoio do teu caminho. Reflete nisso, para não te afirmes inabilitado, quando o momento de auxiliar te surja à frente. Em seja de ser útil, a benefício de alguém, é a ocasião de servir em favor de nós mesmos. Cultura, títulos, dinheiro, influência, ou amizade, somente valem na pauta do serviço que prestem. Quanto possível, atende aos que te procuram. Fala a palavra que esclarece ou console. Dá encargos edificantes às obras de tua bolsa, ainda mesmo quando extremamente singelas. E emprega os teus valores intelectuais e créditos de espírito na projeção daqueles que ainda não tiveram as oportunidades que te favorecem os dias. Aproveita os minutos e utiliza com segurança criteriosa aqueles talentos que a sabedoria divina te empresta, com vistas ao rendimento do bem. Deus dá à terra, o clima, a semente, a fonte e o tempo. Mas o trabalho da plantação e da safra é merecimento do lavrador. Emmanuel Emmanuel